Ok, este é o melhor jogo do mundo EnviroBear 2000 Basicamente jogamos como um urso Que conduz um carro Que conduz um carro Best game ever Ok Não peixe Ah, não Carro WTF WTF Não carro WTF Onde é que eu to Não, aqui Vamos Vira, vira Não, não WTF Pedra, base-o daqui, muito curto Eu não consigo Não, não é para o túnel Ok, se calhar é para o túnel que temos que ir Não, não é para o túnel Ahm Bum, 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 bum Baza tudo daqui, meu, não curto nada isto Bum, ou baza-me da frente, filha da pega Sai daqui, pedra Caraca das pedras, meu Vou apanhar este carro Anda cá Não, não, não Vamos Não, base daqui, pedra Caraca és da pedra Não Olha uma abelha Ah, picou-me Não Ah, picou-me Não gosto de abelhas Não gosto de abelhas Não gosto de abelhas Abelhas Baza Baza daqui, abelha Bum, bum Porquê que eu tenho tanta porcaria No meu carro, meu Como é que as cenas Ah, uma abelha Ah, não Baza amiga Bum Contra uma, ai caraca Ok, aparentemente Temos que Ah, ah, ah Bum Não, meu Bum 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 Estamos indo para trás agora Anda Puxa, puxa-me esta Puxa Ah Ah Puxa isto Ah Baza aqui, abelha Baza Bum 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 Vamos contra este Vamos contra este Não, não, não Oh, 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 what the fuck Ok, ahm Dei um flip Isto foi totalmente Intencionado Ah E agora Ah Ah Baza aqui, abelha Baza, baza daqui Baza Caramba, esta porcaria, meu Ok, vamos, vamos fazer aqui uma limpeza Uma grande limpeza assim Ah tá Baza aqui, peixe 瓶 Tatarararara Tatararara Tatararararar..? Quase Wauta Wauta ch 320 VOA Wauta lholes Temo VAMOS Ars ро Fiquei-me! Ah! Não! Vamos! Yeah! Um peixe! Yeah! Vem cá! Nom 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 nom! Não! É para aqui! 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 Não é nas pedras que eu quero errar! BUM! Não! Não é para aí! Ah! E que é mano? E que é mano? Eu vou contra ti mano! E que é? É já aqui! Olha! Afinal foi contra a árvore! Mas pronto! Passem toda a gente daqui! Isto é o meu carro! O meu carro da street! E que é? Árvore? E que é? Que é stress este árvore? Já aqui! Olha-me esta! BUM! Peixinhos! Yeah! Come! Nom nom nom! Nom nom! Nom nom! Nom nom! Nom! Quero morangos! Não! Para quieto! Quero estes moranguinhos! Nom nom nom! Se eu comer isto fico contente! Olha para mim todo feliz! Será que eu posso comer folhas? Amigo! Como folhas! Como folhinhas amigo! É bom! Não? Ok! Vamos contra a árvore tão! Yeeeey! E agora abelha! Come a abelha! Come! Ah! Filha da pega! Para de encontrar as árvores amigo! Amoras! Yeah! Ah! Para de picar a abelha! Oh! What the fuck! Que é isto meu! Passe daqui! What! Hiberna! Hiberna! What the hell! Não! Para! Para! Que é isto meu! Passe daqui! Amigos! Oh! Então mas o meu carro dá flips! What the hell! Não! Tenho que mudar a minha fralda! Acabei de me borrar todo! Peixe! Peixe! Não! 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 A! Mortar! Tchau, tchau